Oi gente, estou aqui na estação de trem Firenze Eu e as minhas coisas Eu vou para Roma agora Estou aqui esperando o trem E olha o inferno que está em estação É um caldo esta estação É porque esse final de semana tem um festival Tem um show da N. Smith Clasivo Várias bandas Então gente É isso Estou triste que a viagem está acabando Estou chegando no meu destino final Eu morro de Roma E também Sei lá Estou sofrendo tão rápido Nem parece que Eu fiz toda esta viagem Foi maravilhoso E daqui a pouquinho Eu estarei aqui Beijos Música Bom dia gente Meu primeiro dia em Roma Direto do Coliseu E aí Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês Vou tentar mostrar um pouco do meu dia em Roma Beleza? Música 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 De Praga Eu não tinha planejado os meus dias Meio que foram acontecendo E aí Aqui em Roma Em Florença também tem, mas eu não fiz questão Eu comprei o Roma Pass E aí E esse Roma Pass É uma maravilha Eu comprei o Roma Pass De 72 horas Foram 38 euros Não me lembro o certo Eu fiz O primeiro dia É gratuito Então eu já fiz o Coliseu E agora eu estou fazendo o Palatino E o Faro Romano Que é incluso É como se fosse um único Então Acho que compensa fazer o primeiro Coliseu E Fura fila E você pode usar o metrô Quantas vezes você quiser Nessas 72 horas E eles foram ativos A partir do Primeiro dia de uso Então Eu comecei a usar hoje E está dando super certo Então Acabei de entrar aqui no Palatino E está muito quente Sensação térmica De 50 graus E isso que Não é nem agosto É junho Final de junho Música 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 Gente Estou aqui na Ponte Treve Na Fontana Treve E nossa É gigante Gente Já que eu estou aqui Eu preciso fazer o meu pedido Olha quantas moedas Tem aqui Música 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 Eu estou me sentindo no livro do Dan Bell Incrível Olá gente Estou aqui na Piaça de Spagna Estou subindo as escadas Olha que gigante Música 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 Bom gente Eu já estou descendo Porque não pode filmar dentro da igreja A gente da foto Nem nada Então estou descendo E está muito calor Então 8 horas da noite E está claro E está lotado Música 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 Cheguei aqui na Piazza del Popolo Música E só me vem dando mal Olha que... Música 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 Música